A vida pode ganhar novos ângulos, se houver flexibilidade para isso. A vida pode trazer desafios, que revelam um lado artístico que nem parecia existir. E daí, a caminhada por essa vida cheia de oportunidades, fica tão criativa que sonhar vira regra. O sonho nasceu há 14 anos e se chama aluna das artes. Uma ONG que hoje, com a idade de um adolescente, tem conquistado objetivos de gente grande com a linguagem do circo, do teatro e da dança. A vida dessa turma, de 4 a 17 anos, tem tomado um rumo que cada um deles nem imaginava. Com esses super sapatos sobre o equilíbrio, está o palhaço? Aham! Pipoquinha? Isso! Tem alguma coisa que você imaginava que não poderia fazer e você descobriu que falou Puxa, como é que eu nunca soube que eu faço isso? Isso aqui. Horrível equilíbrio, jura? Horrível. Nem imagino que você um dia foi horrível equilíbrio vendo assim. E essa sobrancelha é assim mesmo? Levanta. É. Como que é? É assim. E aí você descobriu esse palhaço dentro de você. É, porque antes eu só sabia fazer algumas cambalhotas, alguma coisa. E depois eu conheci o professor Rodrigo, daí eu comecei a fazer palhaço, teatro, essas coisas. Cada um que está aqui hoje tem uma relação de amor muito grande com a ONG. Porque o Renato, por exemplo, tem 24 anos e começou com 10 aqui no projeto. Quer dizer, há 14 anos desde que começou a ONG você está aqui. Sim. Eu iniciei como um educando, né? Eu participava das atividades, sempre tive interesse nessa parte artística, né? Hoje eu sou educador voluntário aqui no projeto. Foi um alicerce, né? Para construir, para construção de vida, né? Hoje eu já fiz uma faculdade, eu já fiz uma faculdade de educação física, já fiz uma pós-graduação em gestão. E hoje eu trago tudo isso, toda essa bagagem, eu procuro transmitir para os educandos, né? O meu sonho é ver eles futuramente conquistando o sonho deles, né? Da melhor forma possível. O Matheus também passou de educando para educador. Ele fez faculdade de educação física, está trazendo o que aprendeu na faculdade para cá, para essa criançada que queima toda a energia, né? Nas aulas de circo, não é? É isso mesmo. Quando você entrou na fase da adolescência, acho que muita coisa mudou na tua vida, né? O que foi marcante para você ter passado por esse projeto? Sim, o que mudou para mim foi bastante a responsabilidade, né? Você era mal em alguma disciplina e que se tornou melhor com o aprendizado aqui dentro? Sim, sim. Por exemplo? Portuguesa, é, terrível. Aí ajudou bastante. De que forma que ele ensinava o português aqui dentro? Então, mais na questão da parte do palhaço, né? Que tinha um texto, a gente tinha que ler o texto, às vezes a gente tinha que escrever o texto, o que a gente falava a gente tinha que escrever. Aí com isso foi ajudando bastante. A gente tem um universo de atividades que são todas programadas para o conhecimento de mundo. Ele aprende circo, ele aprende cidadania, ele aprende inclusão, ele aprende aceitação, ele aprende matemática, português, língua, geografia. A ideia é formar o ser como um todo. Os exercícios que preparam o corpo para as atividades circenses ajudam também na matemática. Cinco, seis, sete, oito, nove quadrados. A criança que está com problema de matemática, a gente vai reforçar isso nas atividades. Eu vi aí com exercício, o pessoal dando sangue e tendo que fazer conta. É, então eles estão fazendo conta e estão fazendo exercício e é prazeroso. No começo eles cansam, mas depois você vai vendo o resultado. Na outra aula, nossa, lá na escola agora eu estou aprendendo a fazer isso, múltiplo, eu aprendi a ler. O que foi bacana aprender que daí quando vocês chegaram na escola e arrebentaram na sala de aula? Ah, eu gostei de aprender, porque antes eu não tinha muita disciplina na sala, é que eles corrigiram isso, me deram bastante disciplina, agora eu estou melhor, tiro notas boas. E também às vezes tem várias brincadeiras que misturam joguinho de matemática, joguinho de português, de história, geografia. A gente está fazendo exercício lá, quando dois mais dois, dois vezes dois, mas mais contas elevadas, não essas facinhas. Eu estou começando a estudar mais, ler livros, 20 livros por dia às vezes. Nossa! 20 livros por dia? Isso não, viu, Arthur? 20 livros por dia, é isso mesmo? Não, é 5. Bom, mas 5 é bastante também. É. De onde surgiu essa ideia que falou assim, poxa, eu vou ser palhaço porque é legal? Ah, eu particularmente gosto porque eu gosto de ver alegria na cara das pessoas, quando eu faço alguma piada e elas caem na risada, para alegrar o dia das pessoas também. Essa alegria é contagiante e o aprendizado passa por 23 modalidades. Hoje, 103 crianças e adolescentes são atendidos. O trabalho dessa turma recebe o apoio de uma empresa da área automobilística sediada em Campinas, que paga dois educadores e um assistente social. O restante da equipe é formada por voluntários. Tem as senhoras da melhoridade que faz o bazar, então o bazar a gente já define, vamos fazer o quê? Vamos ampliar uma cozinha? Vamos fazer um refeitório? Então, a gente passou um ano e meio só juntando dinheiro para fazer a cozinha. Agora, nós vamos fazer o refeitório, para que eles tenham um espaço melhor para poder comer, guardar as cadeiras, as mesas e tudo mais. A ideia, então, é que a comunidade se aproprie. Não é uma instituição que chegou lá e veio com tudo pronto. Não, a comunidade vai ajudando e vai construindo junto. Assim, você não trabalha só a criança, você trabalha o todo, a comunidade inteira. Olha a Emanuele aí, que bonitinha. Tem seis anos, ela é uma das netas da dona Claudete. Muitos netos passaram por aqui, dona Claudete? Tenho uma de 21 anos que passou aqui com o Rodrigo, já estava com cinco anos quando ela entrou. A Emanuele também já estava com cinco anos. E a avó correndo atrás, e a avó atrás. Porque faz tempo, faz 13 anos que eu estou com o Rodrigo. A senhora é voluntária também? Voluntária também. É, tudo, né? Faz tudo, né? Precisou chamar a dona Claudete? Precisou chamar aí, eu estou indo. A ONG Lona das Artes faz parte da rede Circo do Mundo. E os educadores sempre participam de oficinas do grande e famoso Cirque de Solé, quando há espetáculos no Brasil. Como já foi dito, sonhos são muitos. E é lindo ver que se depender dessa turma, o projeto há de continuar formando pessoas que acreditam no poder transformador da arte. Eu gostaria de ser ator, particularmente. Mas se não der certo, eu vou para o lado da pedagogia, ensinar a crianças. Como eu aprendi aqui, como eu estou aprendendo. Eu quero ser professor de palhaço. E também, se não der certo, eu vou ser professor de matemática, inglês, por aí. É um verdadeiro gênio. Nossa, gente, todas as disciplinas, né? Tudo um só. É. Querem ensinar aqui. Aham, eu entendo. É o meu sonho, fazer teatro. Trabalhar em algum circo. Um circo profissional. É. Não, acho que eu prefiro ficar aqui mesmo. Olha. Olha que interessante. Prefiro ficar com a turca e por quê? Porque eu acho que aqui estão meus amigos, que estão comigo desde a infância, então é bem legal. Parabéns, meninas. Muito obrigada. Continuem sonhando, voando. Pode deixar. Combinado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti